César Roberto, vamos gravar? Vamos embora, mano! Bora! Bora! Baila comigo, essa quieta bonita garota Como sabe tão bem neste salão escorregar Suar de tanto dançar e não querer mais parar Estar no meio dessa malta, que vibra e que salta E sentir o coração batendo forte de emoção Esquecer por um instante as mágoas da vida Estar delas bem distante ao entrar nessa batida Nesse balanço do qual eu não me canso Pois viver é saber buscar prazer Baila comigo, essa quieta bonita garota 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 Aberturaق Baila comigo, essa quieta bonita garota